Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Um acidente na Serra Tapirapuã causou um engarrafamento de mais de 6 quilômetros. Uma carreta que transportava biodiesel de Nova Marilândia para Rondônia patinou na pista. O motorista tentou manobrar o veículo, mas um dos tanques virou, derramando óleo na rodovia. Carros de passeio, ônibus e caminhões tiveram que esperar cerca de 3 horas na fila. O tráfego foi interrompido devido a um acidente ocorrido na Serra Tapirapuã, entre Tangara da Serra e Nova Olímpia. Essa carreta que transportava 45 mil litros de biodiesel patinou na subida, vindo descer alguns metros. Para evitar uma tragédia, o motorista tentou manobrar o veículo, mas não conseguiu. Um dos tanques virou, derramando óleo na pista. Outro caminhão da mesma empresa foi chamado para fazer o transbordo. O condutor do veículo saiu ileso e ajudou a transferir a carga. Alguns motoristas ficaram inconformados com a demora. Traga duas, três bombas dessas aí, para que trazer uma só? Isso aí já é ignorância, esse povo aí, ó. Você vai ter compromisso agora aí na cidade? Eu acho que tem, senão não estava nervoso. A polícia militar e o corpo de bombeiros tiveram dificuldade para controlar a situação, já que alguns caminhoneiros chegaram a bloquear a rodovia. A gente estava liberando a passagem para carro pequeno, isso na parte da manhã. Os carreteiros não concordaram e bloquearam com uma carreta vazia de novo local. E tivemos que aguardar a ajuda de Amaraty com a carreta Guinness para poder liberar de novo. Por se tratar de óleo e pôr em risco o meio ambiente e a vida das pessoas, técnicos da Defesa Civil de Nova Olímpia e Cuiabá foram chamados. Para evitar que o óleo se espalhasse, trabalhadores jogaram serragem na pista. As providências foram tomadas com urgência. De acordo com técnicos da Defesa Civil, caso o biodiesel caísse no rio, o prejuízo ambiental seria incalculável. Um impacto incomparável, porque o óleo, quando ele cai no rio, ele tem mortalidade de pescado, da vegetação em torno geral. Cai no bugre, o bugre é onde que abastece a cidade de Barra do Bugres, o Paraguai, Cáceres e Porto Estrela também abastece dessa água. Então o dano ambiental é incomparável. Cáceres e Porto Estrela também abastece a cidade de Barra do Bugres.